Música Pois bem pessoal, tudo jóia, tudo bem com vocês aí, tudo belezinha? Aqui graças a Deus, tudo jóia e vamos para mais uma etapa Na verdade, o início de tudo Eu estou indo agora, neste momento, falar com o meu amigo Estevam Até bons suspensões Onde... vamos bater um papo Eu vou conhecer também, até bom que eu não conheço ainda Eu tenho muita vontade, pessoal, de... Esse pedacinho aqui é foda A galera não deixa entrar, sem bica, mas eles não deixam entrar Eita laia Como vocês sabem, eu estou com essa Audi Avant Ano 2006, 2007, 1.8 turbo E a parte de suspensão vai ser suspensão a ar Já andei muitos anos, quem me acompanha sabe aqui no YouTube Já andei muitos anos de suspensão a ar no Corolla Vendi o Corolla O proprietário continua de suspensão a ar Sem queixa nenhuma, sinal Que as coisas realmente mudaram Como eu já expliquei em outro vídeo Suspensão a ar hoje é sinônimo de confiança Por esse motivo Eu vou colocar suspensão a ar também nesse carro E eu venho filmando muito carro com suspensão a ar E a grande maioria deles com o iSystem Dá até bom E aí, né, nesses intervalos eu bato um papo, tá, dou uma pesquisada E aí, como que é a suspensão? Eu só estou... eu só estou ouvindo coisas boas Só estou ouvindo coisas boas, boas de verdade Então eu senti confiança Lembrando que não basta ter uma suspensão de qualidade Se não tiver um instalador de confiança O cara que vai instalar a suspensão O cara que vai preparar seu carro Ele tem que ser um cara capacitado pra isso Se não, vai fazer merda Vai dar problema Ferrou tudo Mangueiramento Eu vou colocar um mangueiramento prensado Aquele que vai resistir a altas temperaturas Um mangueiramento de qualidade Meu, bem superior aos mangueiramentos aí Que tem de PU Aquelas mangueirinhas de PU A instalação vai ser feita na Concept Suspensões Meu parceiro Juninho Quero mandar um grande abraço a ele A suspensão que eu quero colocar é a iSystem Aquele modelo simples Com três... esses três níveis, né De regulagem Elimina aquela parte de relógio Elimina aquela parte de, sabe Várias fiações Eu quero evitar o máximo possível Furar o carro Porque é um carro muito difícil De achar, de ter E agora que eu consegui Eu não vou depreciar ele Eu não vou danificar nada do carro Pra montar a suspensão Parte de lata também Não quero cortar nada Assim espero não precisar cortar nada Se tiver que fazer algum corte ou outro Que seja pequeno ali Pra fazer um retrabalho Se for necessário mesmo Aí eu faço Caso contrário também Eu quero deixar o carro O quanto mais íntegro Melhor Fechou? Então vamos lá Partiu Até bom suspensões Aqui nas marginais em São Paulo Voltou a velocidade antiga Existem algumas pessoas que ainda não se ligaram Por exemplo O brother aqui Do HB20 Ele está andando na velocidade antiga 70 Agora pode andar a 90 É um tal de vai e volta Né galera E até É estranho mesmo Porque A gente que estava acostumado Com essa velocidade antiga Agora desenvolve um pouco mais Aqui na marginal Acho até estranho Caramba meu Acho que eu estou correndo demais Mas Vamos aí Depois de muita polêmica Voltou Olha lá 90 Veículo leve E 60 Veículo pesado Estamos chegando Bem próximo Aqui já Até bom Aquela primeira vez Eu venho aqui Não conheço ainda Vamos lá Chegamos aqui Ó Vou dar só um 360 Aqui Para vocês sentirem o drama Aqui ó Olha o lugar style Até bons suspensões E ele Estevam Um parceiro já de longas datas Né Estevam Certíssimo De longas datas Já E faz tempo que eu fiquei De vir fazer uma visita Para ele Como eu venho falando No caminho Cara Bacana Estar conhecendo aqui O espaço O lugar Meu Olha isso galera Não Não é só Ter um Uma suspensão legal Uma parada de qualidade Mas aí você chegar no lugar E se sentir bem Sim Quer a hand line? Aí ó Tem de monte ainda Quanto tempo que Que tem aqui Até bom Então aqui a gente Já está há 16 anos Né Esse é o 16º ano Da Até bom De criação Aqui nesse endereço Que a gente está Vai fazer 4 anos Então aqui é uma oficina nova Showroom é novo Novo velho né Que já tem aí Seus dois anos Então a gente criou Essa área aqui Justamente para o cliente Que tem qualquer dúvida Referente A suspensão a ar Suspensão fixa Suspensão a rosca Vim pegar Olhar como é que é feito Sentir o produto Exatamente Que isso e isso é bacana E não só O resultado final Que claro É um carro baixo Mas como que vai ficar Mas é O pessoal Ó Vou perguntar até para ele Uma coisa que eu também Já sinto isso O pessoal vem aqui O que eles fazem? O que eles fazem? Primeira coisa é isso aqui Por isso que está tudo cheio de marca Mas é que é normal É o contato E esse contato é importante Você tem o contato Com o que você vai comprar Do que você deseja Pô eu tenho um sonho De ter uma suspensão Com hardline bacana Então você vem E tem um contato Isso é muito bacana Isso é muito bom E aí aqui a gente Senta, conversa Mostra para o pessoal Consegue explicar De uma forma Completamente diferente Do que aquela Olha vai ficar assim Na prática Na prática Você quer essa cor Vai ter essa cor Vai ter esse acabamento Esse outro acabamento As diferenças das bolsas Tem tudo aqui Tudo Tudo Falando em diferenças das bolsas O pessoal pede bastante Para falar a respeito disso Vamos mostrar só A diferença das bolsas Vamos aproveitar Que está aqui já A gente tem basicamente Dois modelos de bolsas Na Tebão As bolsas gomadas E as bolsas com borracha lisa Então bolsa com borracha lisa E bolsa gomada Qual a diferença? A diferença principalmente É de carga Então bolsa gomada Ela serve para um carro Um pouco mais pesado Do que o padrão nacional Bolsa lisa Ela já é indicada Para um carro mais leve Ou então quando Não tem tanto espaço Na caixa de roda Para conseguir colocar Uma bolsa gomada E aí a gente tem A diferença das bases Então borracha lisa Com base reta Borracha Deixa eu tirar essa Essa daqui a gente fez Só para mostrar Como é que ficaria Com as duas cônicas E aí a gente tem aqui A borracha lisa Que é o mesmo tamanho Só que com a base cônica O assentamento da borracha Ela fica na base Ela não fica travando Aqui nos anéis Entendi Entendi Então essa é a diferença Essa daqui tende a ser Um pouco mais confortável Que essa E dependendo do carro Essa daqui fica mais confortável Que as outras duas Muito bom E aqui? É aqui a gente tem O famoso controle I-System Esse eu vejo Para caramba Nos eventos A galera toda de controle Inclusive eu filmei um cruze Essa semana Do nosso amigo Felipe Com o I-System É esse daqui eu vou Não sei se você vai querer Um desse Não sei se você vai ter um desse Aí a gente Vai ver o que você acha A praticidade né Na verdade eu estava conversando Com o Juninho esses dias E a gente estava falando Justamente sobre isso Como as coisas evoluíram Sim Para caramba Para caramba Hoje você não precisa furar seu carro Encher seu carro De furo Com a suspensão I-System Por exemplo É tudo plug and play Sim Muito simples de instalar Como eu já mostrei Lá na matéria Com aquele Honda Accord Hoje você tem até sensores Para compensar a altura do carro Como nós mostramos Naquela outra matéria também E você que está procurando Uma mesa style Aqui tem uma mesa style Só que é o seguinte Olha a base Roda de verdade Com pneus de verdade Você está pensando o que Olha aqui Comprou a mesa Ganhou um jogo de pneu Um jogo de roda Na verdade tem até mais duas aí Uma a mais Do step ainda Está ali Está pensando o que A base é de verdade também Os caras não é fracos não Eu não vim aqui à toa Eu não vim aqui à toa Eu vim porque Eu andei fazendo várias pesquisas Como você sabe Eu viajo o Brasil inteiro E eu falei Eu quero ter Um I-System no meu carro Então por esse motivo Eu vim conhecer Até bom Suspensões Mostrar para vocês Os produtos E claro Meu meu kit né Vamos lá E pedir orientação Para o Estevam Que ele já falou Não tem uma configuração ideal Para que você precisa Eu preciso de algo funcional Que também seja Uma estética bonita Afinal de contas Faz parte do projeto Sim Então ele vai ser funcional Muito funcional por sinal De qualidade E com estética show E ele vai nos contar Vai dar um exemplo De como vai ser o meu kit E vai explicar Detalhe por detalhe Aqui para nós também Afinal de contas Para passar também Informação para o nosso público Sim Então vamos lá Vamos começar com as bolsas Bolsa Vamos pegar a bolsa aqui Para ver Bolsa dianteira Então bolsa dianteira A gente vai usar o modelo Ultrasoft Gomado Ultrasoft Tá Esse daqui Fica num conforto Show de bola Olha só Essas gomadas Ela proporciona Mais conforto É isso? É Para carros mais pesados Ela proporciona Um conforto animal Fora durabilidade Isso é importante falar Isso aqui Para um carro mais pesado Ele vai Proporcionar Um conforto maior Sim Partindo para um outro caso aqui O filtro Queria que você explicasse A importância do filtro de ar Na suspensão Vamos lá Filtro de ar Ele é importante Na suspensão ar Por que? Quando a gente fala De um kit de suspensão ar Utilizado diariamente Nas suas viagens Que tem diversos terrenos Ou seja Uma cidade muito seca Ou uma cidade muito úmida Ele O compressor funcionando Ele gera água Para o reservatório Independente Da onde a gente está No mundo Ele vai gerar água Porque é um reservatório Com ar Pressurizado Essa água Dentro do reservatório A longo prazo Ela pode oxidar O cilindro Por dentro Assim que oxidar Ele começa a soltar Aquelas placas De metal De ferrugem Sujeira E isso sempre vai Para a válvula Vai passar Se for para a válvula Vai dar problema Vai vazar um pouquinho Vai travar a válvula aberta Ou vai travar a válvula fechada A gente não quer que isso aconteça Nem com você Nem com qualquer outro cliente Então a gente coloca Filtro de ar Na saída Do cilindro Ele vai onde? Mostra aqui Ele vai aqui Ele vai aqui Vai ver que na saída Da válvula Então ele vai sair o ar Daqui do reservatório E entra por aqui Já faz o filtro E entra aqui o ar puro 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 Livre de umidade Ou de sujeira Esse daqui No seu kit Você vai receber dois A gente vai mostrar Para o pessoal Por que você vai receber dois Boa Então Está vendo? Suspensão a ar Também pessoal Não é só chegar E colocar Existem detalhes Você tem que pesquisar E ver Uma configuração Que não vai te trazer problema E que na verdade Auxilie Nesses Não é bem imprevisto Mas são Coisas que ocasionam Pelo efeito natural Do ar Dentro do cilindro Sim Que minimize a dor de cabeça Porque não é para ter dor de cabeça Só que se for bem instalado E ser utilizado da forma certa Não vai te dar dor de cabeça Certeza que não Reservatório Reservatório Então a gente tem três modelos De reservatório O que a gente escolheu Para o seu caso Certo É esse modelo aqui Esse aqui Ele é um modelo de alumínio Polido O acabamento dele é polido Por que a gente escolheu Esse daqui Justamente Com a mesma preocupação Dos filtros A longo prazo O alumínio Ele não oxida Então ele já Ele já elimina A Boa A preocupação De Pô Será que vai sujar Minha válvula Daqui um ano Daqui um ano e meio Dois anos Três anos Não Pode ficar tranquilo Que ele já não vai oxidar Além dele ser bem bonito Esteticamente Para ele ser polido Ele também É muito bom Por conta disso Porque ele não vai oxidar Por dentro Boa E vamos agora Olha aqui Vamos falar um pouquinho Desse controle Que É o iSister Que todo mundo já viu Sim E elimina Aquele monte De fio Elimina Tem as funções Que nós já explicamos No vídeo Lá com o Juninho As funções De altura Explica rapidamente Para a galera Vamos ver como é Então basicamente Como é que a gente faz A gente controla Subida e descida Da frente do carro Da frente do carro Da traseira do carro Roda por roda Além da função Todo baixo Quando você pressiona Por cinco segundos O carro esgota A pressão das bolsas De todos os cantos Do carro A função autoajuste Que você liga E desliga O autoajuste E claro Que é o mais legal De tudo Lógico As três funções De altura Que é a praticidade Você não precisa Ficar olhando nada Já calibrou Deixou na altura certinho Um, dois e três Exatamente Elimina manômetro No carro Você não se preocupa Quanto tem de pressão Numa bolsa Na outra Meu carro está torto Meu carro não está torto É demais isso Funcionalidade Para você que está Me assistindo Cara Tudo no Brasil É isso No mundo É funcionalidade E praticidade Ninguém quer mais Ficar se preocupando Se encurvando Olhando o manômetro Esquece Esquece Essas paradas Gente Só que isso daqui É muito prático Vou dar um exemplo Eu vou regular ele Em um ajuste Por exemplo Um para me andar Muito baixo Numa estrada Eu já sei Que é um E já era Estou andando na vila Vou andar com dois Vou entrar no supermercado Preciso passar por alguns obstáculos Preciso de um carro bem alto Eu deixo aqui no três Você não precisa ficar olhando Metendo a cabeça para fora Eu fazia muito isso Todo mundo Saia do carro Vou falar uma parada aqui Que todo mundo vai se identificar Sabe aquela coisa De sair do carro Aí você fica com o outro olho Aí olhava Aí dava a volta para o outro lado Vamos ver se está igual Acabou Não tem mais essa Funcionalidade Eu costumo dizer Que a partir do momento Que você coloca um sistema De gerenciamento Desse nível Você só se preocupa Em dirigir o carro Entrou no carro Apertou um botão O carro vai ficar Naquela altura Ele vai se nivelar E você só vai Curtir o carro Vai dirigir Não vai se preocupar Se está vazando o ar Porque se houver Qualquer mínimo vazamento O sistema de autoajuste Ele vai Ele já vai corrigir Foi quando nós mostramos O Juninho sentou O carro demorou alguns segundos Ele já se autoajustou Exatamente Então é muito legal O que você vai ter a mais Ali Para te ajudar Na montagem Do porta-malas Do seu carro Para não ficar nada solto Nada Sim Então o que a gente vai separar Para você também É o suporte Ah boa Então esse daqui O compressor Esse daqui Ele já vai fixar O cilindro O compressor E o bloco de válvulas No seu caso Como você vai ter Dois compressores Vão ser dois suportes De compressor Boa A válvula É um caso a parte A válvula Você vai ter O nosso lançamento Que é o bloco V3 Bloco V3 Que está aqui Tem um aqui Ele é blindado Está vendo Blindadão Sim Ele é integrado Já com o sistema De gerenciamento Então tem um chicote único Plug and play Completamente plug and play Esse que é o legal também Completamente plug and play Quantas válvulas vão aqui? Oito São oito válvulas Então são duas áreas De alimentação de ar E duas áreas De escape de ar Se por um acaso Você quiser fazer barulho Quiser que o carro Faça barulho Você vai tirar o silenciador Se não Você deixa com o silenciador O carro vai ficar E para manutenção Muito simples Soltou aqui Já era Faz a manutenção Que precisa fazer E compressor Compressor A gente vai usar Esse aqui Compressor Vamos lá 2,380 Americanos Tá? Vier Então com toda a garantia Toda a qualidade Que sempre tem que ter Tá aí Então a gente já vai fazer Do jeito certo Tá aí Vocês vão ver Que a Avanti vai vir Foi tanto tempo Para achar o carro Eu estava explicando Aqui com o Estevam Foi tanto tempo Para me achar Esse carro Que eu Queria Eu quero uma parada Também Que seja compatível A esse sonho Claro Tem que ser algo De qualidade Durável E que não dê dor de cabeça Ninguém quer ter dor de cabeça Ainda mais A gente que viaja Para caramba Aí Meu Então Vocês já viram Que eu vou ter Um kit Show de bola Só que Eu vou fazer o seguinte Esse kit Hoje eu não consigo Levar ele Porque eu preciso Fazer outros trampos Aí fora E eu vou pedir Uma gentileza Para o Estevam Levar lá Na Concept Suspensões Esse kit E em breve Vamos estar mostrando Aí montando o carro Só que Mostramos já O que eu quero O que eu quero O que eu preciso O que eu vou ter No meu carro Só que Muita gente não conhece Ainda até bom né Vamos dar um giro E mostrar para a rapaziada Como é que funciona Vamos Vamos fazer um tour Aqui na até bom suspensões Então aqui a gente Está no nosso showroom Então aqui é Onde a gente tem Todos os nossos produtos A gente tem uma área De convivência Para os funcionários E tudo mais Então aqui a gente tem Kit a ar Todas as opções De bloco Cilindro Compressores Todos os acabamentos Amortecedor Os amortecedores Aqui a gente tem O nosso display Para os kits Hardline Que isso aqui É colírio dos olhos Como que é a reação Da galera que chega E vê isso aí O pessoal gosta Pra caramba O pessoal na verdade Fica sem saber O que levar Pra casa Não mas dá uma confusão Na cabeça do peão Certeza que dá Porque é o seguinte Você vem pra cá Com uma visão Pô vou montar um kit No meu carro Tá Aí o Esteban Cara ó Presta bem atenção O que eu vou falar O dia que você Vim aqui na Tebão E o Esteban Fala assim Pessoal Sobe aqui Que eu vou te mostrar Uma coisinha Meu se prepara Que você vai dar de cara Com isso daqui E aí o que vai acontecer Seu projeto muda completamente Porque Meu um porta mala Com uma estética linda Muito funcional Sim Aqui a gente tem Toda a parte visual Mas também Sempre se preocupando Com o funcional A gente nunca pode perder A função Qual que é a função Da suspensão Subir e descer seu carro Sem te dar qualquer problema Então aqui é tudo Do mais bonito E do funcional também E do funcional também Agora Sabe o que está me chamando Atenção aqui também Esteban Nós temos um Uma visita hoje Aqui Temos Temos um visitante Do Nordeste É isso Vim aqui Eu esqueci o seu nome Desculpa E nossos peções Olha aqui Olha quem chegou aqui Lá no Nordeste Fui fazer cobertura Do Baixo CE E hoje tive a felicidade De encontrar aqui Meu parceiro Obrigado viu Por prestigiar o nosso trabalho Fiquei muito feliz De ter te encontrado aqui Aí ó Com certeza O povo lá do Ceará Me adora Me gostam muito E você Tá vendo O Tebão também Proporciona encontros Vai Vai mexendo Muito obrigado Vou fazer um tour Agora aqui Pela Tebão Fechou? Grande abraço Para o Nordeste Acompanhando o trabalho Agora vamos ver O que tem lá embaixo Vamos lá Vamos para a oficina Vamos para a oficina agora É aqui a nossa oficina Então aqui a gente faz Toda a instalação De kit a ar De kit fixo Kit rosca A manutenção em geral Também de suspensão A gente faz aqui também Mas nosso forte mesmo É a instalação Dos nossos kits Então aqui tudo Vamos ver o carrinho Que você está montando Aqui já Olha esse 30 Deixa eu mostrar esse 30 Para o rapaziada Aqui Olha aí Olha Está bonito Olha as rodinhas Da Tsuya Qual o kit Que ele está colocando Aqui Esse é um kit Com cilindro de alumínio Suporte de cilindro Um compressor Bloco V3 Eu só não Eu só não sei Se ele vai ter O sistema de gerenciamento Tá E olha Olha que legal A preocupação Vou mostrar um detalhe Aqui para vocês Que isso faz Também Grande diferença Todos os carros Com o protetor Aqui Para não riscar Para você ver Todos os carros Estão Tudo protegido Bonitinho Afinal de contas O carro tem que Entrar de um jeito Aqui E sair Melhor Porque vai sair baixo Vai sair com roda E sem danificar nada Sem riscar nada Do carro Olha ali Abriu o porta mala Abriu o porta mala Olha lá Aí olha É o cilindro É o mesmo cilindro Mesmo cilindro É o mesmo suporte A única coisa Que tem de diferente Esse é um bloco Mais simples É um bloco de 8 milímetros E aqui tem um compressor Só do nosso modelo 480 Aí no seu caso Vai ser outro bloco E dois compressores Do 380 Mas o reservatório é o mesmo Muito bom E é grande aqui Alinhamento Vou fazer uma pergunta O pessoal pergunta muito Para você Como é que se alinha Como é que se alinha Com um carro com suspensão a ar No seu caso Como você vai ter O sistema de gerenciamento Juninho vai fazer como? Ele vai acertar as 3 alturas Que você vai rodar A altura mais baixa A altura mediana E a altura mais alta Na altura mediana Que vai ser a altura Que você vai rodar sempre Ele vai fazer o alinhamento do carro Como a gente utiliza Sensor de posição E não de pressão O seu carro Ele sempre vai estar nivelado E sempre vai estar Na altura exata Que o controle mandar Então a gente vai alinhar O carro na altura 2 Independente Do que acontecer com o carro Quando você pressionar A altura 2 O carro vai ficar na altura 2 Que é onde travou O alinhamento Exatamente Porque o alinhamento É uma coisa até óbvia Mas você ajusta Visando uma suspensão fixa Você não vai mover Mexeu? Vai mexer no alinhamento Mas você tem que procurar Alinhar ele na altura Que você mais anda Com o maior porcentagem De uso possível O que a gente costuma falar É que o carro com suspensão ar Ele tem que estar alinhado Na altura que você mais anda Mas que seja uma altura média Nem muito baixa E nem muito alta Por que? Se você tem um curso Total da altura E você alinhar o carro Na altura mediana Quando você levantar Ou quando você abaixar mais Ele vai estar mais próximo Da altura do alinhamento Então você consegue manter Não 100% alinhado Mas não que aquele papo Que a gente já ouvia antigamente Quando você levantava o carro No reto ele cantava pneu Não Então não existe isso E meu Na boa Eu sempre andei de ar Como vocês sabem E eu vou falar a real Não estou de sacanagem Quem me acompanha sabe também Não comia os pneus Porque eu fazia isso Eu deixava ali certinho E já era galera E é legal também você fazer o que? Não é porque você instalou a suspensão ar E alinhou Que você nunca mais vai mexer no alinhamento Não Tem que conferir Tem que ter um confere de alinhamento Tem que ter um confere Na questão de bucha De amortecedor É Tudo influencia Não adianta Tem que ter uma manutenção preventiva Então sempre tem que parar Dar uma olhadinha Tá tudo certo Tá tudo certo Beleza Não tá tudo certo Vamos resolver Sempre tem que ter Isso sempre tem que ter Você tá colocando Uma suspensão regulável Algo que vai sempre ter oscilações E isso aí vai Lógico Vai ter manutenção Isso aí O cara que O cara que colocar a suspensão ar Ele tem que ter as faciências Não adianta E ela tá toda perfumada Tá toda arrumada E ela vem chegando E tá de nave socada Tá toda perfumada Tá toda arrumada E ela vem chegando Hoje e não pensa mais nada Tá toda linda Tá toda sensual Mina, dona gata Fora do normal Salve, Lico Beleza, mano? Posso filmar seu carro? Já tô filmando Se não puder também Beleza, mano? Beleza Como é que tá as coisas? Tranquilo Tranquilo? Olha aí, ó Qual que é o kit Que tá instalado aí? Básico, 8 milímetros Com controle de iSystem E uma invenção aí Que eu coloquei Outros dois controles Pra funcionar junto Legal, olha aí Tá baixo, hein, mãe? Foi feito Ponta de eixo Foi feito Trabalho de longarina Cortei as caixas traseiras Feio de longarina Dianteira Levantei o motor Tem que fazer isso Porque senão Não dá pra baixar, né? Não dá E aí tá apoiado, né? E aí já tá apoiado No elevador No elevador Isso aí Lincoln, né? Parabéns, Lincoln Pelo carro, mano É nós, tamo junto Solange 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 É Solange, hein? Você sabe que a Leca Ficou toda preocupada Na época Quem é a Solange? Falei, eu preciso te falar Sobre a Solange Quem é a Solange? Eu devia ter gravado, cara Clicado Isso é complicado mesmo Eu devia ter gravado, velho Agora é só esperar A visita do Estevam Lá na Concepts Pra levar o meu kit E quero agradecer A recepção Conheci aqui Toda a estrutura Da Tebão Cara, parabéns Pela estrutura Eu que agradeço Show de bola E que venha o projeto Da Solange, né? Que venha a Solange Tamo junto Grande abraço, rapaziada Valeu, gente Tchau, tchau Valeu Valeu Mano Valeu As duas é outra cena Vamos ver no que isso aqui vai dar E se elas persistirem na pose Relaxa que já tem outro esquema A U tá com as mina no Guará Tô viradão desde anteontem